Então, galera, tamo aqui no jogo de sumô e bora lá, né, moço? Bora lá, Mike, seu azul escuro, você tem que roubar esse cara aqui do... Meu Deus! Já caiu. Rapaz, eu vou pegar ele, moço, vou pegar ele. Vai atrás dele, Mike, vai atrás dele. Tá vendo, tá vendo? Meu Deus! Socorro! Nossa, vai aqui, nossa, nossa! Vou te roubar esse homem. Levanta. São pedaços de caixa, ficou nele ali. Caraca! Nossa, cedeu em mim. Meu Deus! É melhor que o Mercenário. Melhor que o Mercenário 3. Peraí, eu vou dar uma na cara dele. Nossa! Nossa, já subiu dando soco, hein? Subiu esmurrando sua cara. Levanta, Mike, levanta! Vamos, Mike! Levanta! Vamos! Vai! O objetivo é meio que derrubar esse homem da pista, meu Deus. Peraí, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Vou ficar... Mike, eu... Ai, meu Deus. Mike, espera, ó. Espera ele atacar e desvia pro lado. Meu Deus, esse homem tá me chamando. Peraí, Mike, a estratégia do Soccer Physics. Não faz nada. Não faz nada, galera. Eu tô imóvel. Ó, imóvel. Não se mexe. Você vai vir até mim. Meu Deus, como é que vai te pensar na caixa? Jesus! Mike, eu acho que você deve fazer o sexo. Nossa! Eu acho que eu dei de novo. Eu tô espasmo ali. Vamos iniciar e vamos ver o que vai acontecer agora. Bora, bora. Urra! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Nossa, ele caiu de muito longe. Olha, eu caí no moço. Peraí, eu tenho um plano agora. Eu tenho um plano. Você parou aí, mas ele esmurrou lá abaixo, hein? Vamos lá, continuando. Só que eu tô no plano. Eu não vou fazer nada. Aí, o último, Mike. Depois vai pra outro mapa. Então vai. Vamos lá. Ó, galera. Segura no plano. Vou dar uma voadora nele, ó. Jum! Meu Deus! Ele caiu ainda. Ele não caiu. Nossa, chambrou na coisa. Então, galera, vamos pra mais um mapa. E vamos ver se eu vou dar um socão nesse homem. Bora. E vamos lá, moço. Esse mapa aqui é o Raifal. Onde você... Meu Deus. Bora, Mike. Tô torcendo pra você. Tô torcendo pro inimigo, na verdade. Vai, inimigo. Vai, inimigo. Meu Deus! Ele pula o mapa aqui. Caraca! Nossa! Ele caiu também, Mike. Ele caiu também. Meu Deus, cara! Caraca! Levanta, eu tô vivo ainda. Nossa, ele arrumou o braço ali. Caraca, na beira. Nem o cara caiu na pera-beira. Derrupe ele, Mike. Derrupe ele. Vou te roubar, vou te roubar. Ele tá distraído, Peck. Ele tá distraído pelo horizonte. Ele tá achando que além do horizonte, existe um lugar. Meu Deus. Não existe nada, homem. Eu vou pegar esse cara agora, Peck. Meu Deus, o que que tá fazendo comigo? Vai, Mike. Vai, vai, vai. Levanta! Vai, moço. Levanta, o cara levanta. Ele levantou. Levantou? Levantou, moço. Levantou, levantou. Vou mostrar pra você como é que faz. Jura! Meu Deus. Meu Deus. Mas como você vai derrubar ele do lado, é, tipo, derrubar sendo que tem essa coisa lá no meu canto? Não, acho que não tem como. Então vamos reiniciar aqui. Bora lá. Vamos lá, vamos. Você tem que derrubar ele antes. Eu acho que é aí que você tem que derrubar ele. Vai, Mike. Boa, boa, vai, vai. Boa sorte. Nossa, porque ele é muito forte. Segura, Mike. Segura, Mike. Meu Deus. Eu caí. Maldito. Eu morri. Caraca, ele ficou, hein? Peraí, vamos fazer um negócio para ficar mais desafiador ainda. Vamos colocar, galera, com três computadores. Meu Deus. Esse negócio é meio difícil. Aí foi. Vai, vamos lá. Vai lá. Agora é muita gente, hein? Vamos lá. Bora, vai, vai. Tô pronto. Peraí, vou ficar quietinho. Tô verdinho. Ó o verdinho, vai ganhar. O verdinho, vai ganhar. Meu Deus, caiu todo mundo. Socorro. Caraca. Ó o verdinho, ó o verdinho. Eu caí de novo. Ó, pê. Que droga, galera. Tá ali, verdinho. Peraí, você vai ser sempre verdinho. É a minha cor agora? Vou torcer marrom. Ó, vou dar um pulão. Vum. Nossa, deu uma falada no cara já. Segura, Mike. Meu Deus, seu fone caiu, moço. Pelo menos eu tô vivo. Ninguém caiu. Só você e o cinzão. O verdinho vai cair agora. Hã? Ó, os outros caindo ali. Ó, os outros caiu. Mas caiu, caiu, caiu. Nossa. Nossa, o cara se morreu ali, hein? Levanta. Cadê o outro? Não tinha o marrom? Olha o marrom ali. O meu braço ficou preso naquele pedaço de pilar. Tira o braço daí, homem. Levanta. Ele tirou. Boa, boa. Ó, escolhi a bunda lá e ficou parada. Ah, meu Deus. Cara, vamos morrer. Você viu ali? Macabre. Você viu? Alienígena voou do nada o bloco de madeira. Vou porrar todo mundo. Porrar todo mundo. Porrar todo mundo. Porrar todo mundo. Meu Deus. O cinza caiu. Tô vivo, Peck. Tô vivo. Nossa. Caraca, não quebrou o segundo andar? Caraca, que sorte. O verde. O verde. O marrom tá de quatro. O marrom. Levanta. E aqui quebra também. Vou tentar quebrar esse negócio aqui. Meu Deus. O verde. O verde. O verde. O verde. O verde. Toma cuidado. Mac, toma cuidado. Olha o cinzão ali. A perda do controle. Meu Deus. O cinzão. O verde tá saindo. O verde tá saindo essa bagunça. Rapaz, o Mac não vai ter não. Vou ter que iniciar. Não, 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 não. Quero ver onde vai dar. Quero ver onde vai dar. Vou pro lado aqui. Meu Deus. Eu voltei pra trás. Boa, Mike. Boa, continua. O branco caiu. Nossa, branco. Boa. Caraca, galera. Foi muito longe. Nossa, Mike. E agora só com vocês três. Você consegue se ver? Consigo não. Tenho que iniciar. Eu fiquei preso. Agora é minha estratégia. Agora, galera. Vou ser doido. Ô, doido. Meu Deus. Fui doido até demais. Meu Deus. Pai aqui. Caramba. Já caiu, oi. Essa é a estratégia do Vai Doido? Agora eu vou ganhar. Vai doido. Virei no Sky Wars. Não, pera. Fica paradinho. Fica paradinho. Fica paradinho. Nossa, Pai que sai. Você se empurrou ali. Já se resolveu. Vou impor esse aqui, verdão. Vai, vai. Empurra, empurra. Sai, sai. Caiu todo mundo. Só eu que não caí. Agora eu vou cair, galera. Agora é minha deixa. Valeu, moço. Vou cair. Cai. Nossa. Nossa, quase em cima do marrom. Sim. Caraca. Mike, vai pra última. Eu acho que você deve mudar de mapa. Vamos mudar de mapa. Vou pegar esse mapa aqui já. Moço, aprende. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. O cara é uma falência. Então, moço. Uai. Então, cheira minha bunda. Cheira minha bunda, não. Meu Deus. Esse homem vai cheirar sua bunda, né? Pula. Que rapaz. Vinga, Mike. Vai, se vinga. Moço, o cara deu uma plethora ali. Nossa Senhora, o que é isso? Meu Deus. Qual que é pra sentar, Pek? Olha o verde, olha o verde, olha o verde. Verde, vai embora, verde. Vou sentar, não. Moço, Mike. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Levantou, levantou. Vou dar uma nesse marrom agora. Esse é o futuro. Cheira minha bunda, não. Meu Deus. Onde você tá agora? Ele cheira, mano. Sai daqui. Meu Deus. É muito bom esse jogo. Esse é o jogo mais bom do Brasil. Eu acho que é o melhor jogo do planeta Terra. O Brasil, como se fosse um brasileiro que fez esse jogo. Rapaz. Peraí, eu tenho essa tela. Você viu que só a textura do marrom que é diferente? Ele meio que não tem suas listras. Ele meio que formado de... Sei lá, de cocô. De bosta. É, de bosta. Vai, Mike. Toma cuidado. Me deu um pulo da águia ali. Deu um pulo da águia. Pra que vocês aí, Lee? Não sei. Vou pegar esse branquinho aqui agora nesse canto aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Peguei, Mike. Peraí, vou voltar agora. Meio que o tomo travou. Agora é meu plano, moço. É dar uma na cara nesse branquinho. Vai, 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 vai. Nossa, ele caiu. Quebrei todo mundo. Sabrambada, sabrambada, sabrambada. Nossa, galera, que que é isso? Não sei o que tá acontecendo direito, moço. Tá uma... Tá uma zona. Tá uma loucura. Ih, rapaz. Ih. O marromo vai sair. Nossa, o cara é cinto, olha ali em mim, ó. Levanta daí. Se não, você tá de mim novo, dá na cara dele. Olha o verde. Caraca. O verde é louco. O verde é louco. Você travou. Agora eu não consigo sair de lá, moço. E agora? Agora que sim, aí eu não sei. Olha lá, não tira. Sai, tira a sua mão daí. Sentar em mim, sentar em mim. Deixa eu resetar. Nossa, o poço explodiu ali. Eu resetei. Ai, me deu a última, me deu a mão. Galera, isso aqui é pra acabar, ó. Esse cara chorou minha bunda por tempo demais. Nossa. Caraca. Eu pulei de novo. Pulei de novo, fake. Engastar a mão no outro. Entrelaçamos com os dois amores. Levanta, mate. Levanta. Levanta. Tá levantando, tá levantando, tá levantando, tá levantando. Nossa, puxou minha perna. Ui, essa Sandra. Ui, essa Sandra, men. Espera aí, essa Sandra. Vou enganar essa Sandra. Vem atrás de mim, Sandra. Vou derrubar ele e o sapo. Vai ficar na pontinha. Quando ele chegar, você pula pro lado. Vou ficar bem na pontinha. Pra onde ele tá indo, nossa? Ele vai seguir você. Ele vai vir atrás de você. Fica tranquilo. Ele tá querendo virar. É o plano, é o plano. Vai funcionar. Moço, eu vou cair. Meu Deus. Pendeu pro lado e foi. Mas eu acho que já deu tempo, né, Moço? Já deu tempo, galera. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito, não é só se inscreve também. O canal é bom. É bom. E se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, é só dizer aqui na descrição, nos comentários do vídeo. E o download de jogo, ou se você quiser comprar, tá na descrição do vídeo também. Essa é uma playlist dos melhores vídeos do canal, que pega todos esses vídeos legais que a gente tá gravando na última. Sim, cara. O nome do jogo é Sumotori. Pra falar pra vocês. Então é isso, galera. Até mais e falou! 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 Falou!